Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, sou Silvia Codinhoto Hoje é dia 4 de novembro de 2020 Eu vou fazer mais esse vídeo com a música autoral chamada Te Resumindo Eu espero que vocês gostem, bora lá? Quem foi que disse que querer não é poder Em pouco tempo eu já desci frente Eu já conheço as tuas manhas e manias Te Resumindo Você é tudo o que meu coração queria Esquece esse alguém que um dia já te fez sofrer Joga tudo pro alto Vem comigo, vem viver Eu já posso perceber O universo conspirando Pra que seja eu e você Esquece esse alguém que um dia já te fez sofrer Joga tudo pro alto Vem comigo, vem viver Eu já posso perceber O universo conspirando Pra que seja eu e você Esquece teu passado Esquece teu passado e deixa o futuro acontecer Quem foi que disse que querer não é poder Em pouco tempo eu já desci frente Eu já conheço as tuas manhas e manias Te Resumindo Você é tudo o que meu coração queria Esquece esse alguém que um dia já te fez sofrer Joga tudo pro alto Vem comigo, vem viver Eu já posso perceber O universo conspirando O universo conspirando Pra que seja eu e você Esquece esse alguém que um dia já te fez sofrer Joga tudo pro alto Vem comigo, vem viver Eu já posso perceber O universo conspirando O universo conspirando O universo conspirando Pra que seja eu e você Esquece teu passado e deixa o futuro acontecer Esquece teu passado e deixa o futuro acontecer